ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Prefeitura de Manaus tenta evitar aumento da passagem de ônibus na sexta-feira, mas impasse continua. A polícia prende acusado de matar administrador e apreende menores envolvidos no crime. Em Parintins, polícia investiga a morte de aposentado na zona rural do município. Nova data, a cadeia pública de Manaus só deve ser desativada em dezembro. E ainda as comemorações do dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O impasse sobre o aumento da passagem de ônibus em Manaus continua. Os empresários conseguiram na Justiça o direito de cobrar o aumento. Já a Prefeitura diz que não vai reajustar. Quem usa o serviço teme ainda mais prejuízos, porque não vai haver melhorias, mesmo com a nova tarifa. O sistema de ônibus aqui na capital é precário. Frase comum para quem usa o serviço. Eles não dão nenhum conforto para nós. É maior tudo quebrado, esses ônibus. E a gente passa mais de uma hora na parada esperando. Pronta sucateada aí, não tem nem condição. No dia desse, alguém foi até a calça no parafuso do ônibus, estava solto. O próprio Sinetran admite que o sistema é defasado, mas que precisava reajustar o valor da passagem para não ficar no vermelho, já que os custos aumentaram 39% e a margem de lucro 14%. Foi então que, depois de ter o aumento negado pela Prefeitura, o sindicato foi ao Tribunal de Justiça. E segunda-feira a decisão saiu. Um novo preço, R$ 3,54. A pergunta é, o novo preço deve resolver os problemas do sistema? O Sinetran disse que não. Esse aumento é um reajuste do valor para manter o sistema operacional tal como é hoje. A responsabilidade das empresas é colocar o ônibus na rua, fazer manutenção. E isso depende de o contrato estar equilibrado. Para haver uma renovação da frota, esse valor não é suficiente. O prefeito de Manaus deve assinar um decreto para manter o valor de R$ 3,00, já que ajuda as empresas com um subsídio de R$ 0,15 por passagem. E a responsabilidade de decidir sobre o reajuste é da Prefeitura. Mas o Sinetran não pensa assim. As empresas estão com subsídios atrasados e entendem que, caso o prefeito seja contra o aumento, ele vai desrespeitar uma decisão judicial. A democracia implica no respeito às instituições, no respeito à decisão judicial. E nada mais está ocorrendo do que uma decisão que vai ser cumprida. Havendo uma decisão contrária, também iremos cumprir. Então, se trata efetivamente do jogo democrático. Além da denúncia dos ônibus, os passageiros também reclamam de outra questão. A polêmica do R$ 1,00. Muitos acreditam que as empresas não têm o troco na hora que eles forem pagar a passagem de R$ 3,54. O Sinetran afirma que ainda há essa moeda em circulação. Mas aqui pelo centro foi difícil de encontrar. A senhora tem aí uma moeda de R$ 1,00? Tenho. Não tenho. Se a gente não tiver, a gente não entra. E se chegar lá na hora também, e ele não tiver um troco para dar para a gente, vai ser outra confusão. Na hora que os passageiros forem lá, vai ser complicado? Vai dar briga. Vai dar confusão na catraca. Até os próprios cobradores estão preocupados. Vai ficar muito complicado. Porque tem gente que exige dinheiro. E eu não posso fazer nada. Vai ter que ficar aí ou escolhe. Fica aí ou desce. Vai exigir o direito para cima dos cobradores. Não tem o troco, eu não sei como eu quero ficar. Segundo o Sinetran, apenas 40% dos passageiros pagam a passagem em dinheiro. E se for preciso, podem arredondar para R$ 3,50. Já para o Sindicato dos Rodoviários, o que interessa é o aumento salarial. Amanhã, o tribunal julga o nosso distrito coletivo. E o que o tribunal decidir, assim a gente vai ser feito. Vai ser cobrado das empresas o nosso aumento. Independente do aumento de tarifa, ano político, nós não temos nada a ver com isso. Justo ou não, o novo valor deve começar a valer na sexta-feira. E enquanto isso, o serviço não melhora. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública querem garantir que o transporte escolar volte ao normal em Parintins. O caso já está com a Justiça. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressaram com o pedido de eliminar na Justiça local para que a Secretaria Municipal de Educação possa regularizar o fornecimento do transporte escolar para a rede municipal de ensino. Por enquanto, é uma obrigação de fazer, apenas se cobrando, que o município preste o serviço adequado de transporte escolar diante das várias denúncias, de indícios de que o transporte escolar paralisou, de que as aulas, consequentemente, também deixaram de ser ministradas. Em março deste ano, durante uma audiência pública, a Secretaria Municipal de Educação assinou um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual e com a própria Câmara Municipal para regularizar o transporte escolar. Mas, segundo o Ministério Público, o acordo não estava sendo cumprido. O Ministério Público se fez presente em algumas das comunidades, que não era possível se fazer, e muitas. E, após isso, nós resolvemos ajuizar a ação. Não quer dizer que só tem esse indício. O secretário Samarone Moura não quis gravar a entrevista. Disse apenas que aguarda a notificação da Justiça para apresentar a defesa da pasta na questão do transporte escolar. Uma mulher foi presa com dois quilos de maconha no Riacho Doce, zona norte de Manaus. Thaís Sinfrônia levava a droga na bolsa. Ela estava com o marido quando foi abordada pela polícia. Ele abandonou o carro em que estavam e conseguiu fugir. Dentro do veículo, a polícia encontrou mais dois tabletes de maconha. Thaís Sinfrônia confessou que fazia entrega de drogas no bairro. Na casa dela foram apreendidos mais 32 quilos de maconha, além de 2,5 quilos de cocaína. A desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da capital vai atrasar. Só deve acontecer mesmo em dezembro. A cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa é a porta de entrada dos presos provisórios. Hoje estão aqui 450, metade deles sem advogado. É o caso do Alain, preso por roubo em outubro do ano passado. Eu estou aqui preso por causa de um roubo de um celular e o juiz me condenou há sete anos e até então eu estou aqui, aqui na Vidal Pessoa. Situação semelhante vive o Alefir, preso em maio deste ano por receptação. Eu estou com dois meses aqui já preso, não tem como minha família vir me visitar, não tenho advogado e assim eu estou aí até agora. Hoje a Defensoria Pública do Estado começou a revisar os processos dos presos sem advogado. Aqueles que tiverem com o prazo de julgamento vencido serão soltos. Nós encontramos algumas coisas, alguns presos que não deveriam mais estar aqui, porque todos são presos provisórios, ninguém aqui teve a condenação decretada de forma definitiva pelo Poder Judiciário. E nós encontramos de fato alguns presos que já deveriam estar em liberdade e a tentativa da Defensoria é não permitir esse tipo de situação. Nos presídios o problema se repete. Existe apenas um defensor público para cuidar de todo o sistema prisional do Amazonas, que hoje tem uma população carcerária de mais de 10.300 detentos. Para cuidar de todos os presos definitivos, nós só contamos com um defensor, que é inclusive o ex-defensor público geral, o doutor Ricardo Trindade. Então como é que o doutor Ricardo Trindade sozinho vai dar conta de todos os presos definitivos do nosso estado do Amazonas? Outra situação do sistema prisional é a desativação da centenária cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que era para ter acontecido este mês, mas foi prorrogada para o fim do ano. A crise financeira que assola o Brasil também assola o Amazonas e nós tivemos que contingenciar recursos que estavam previstos para cá. Então nós temos uma expectativa agora de setembro e uma expectativa muito, muito pessimista no final do ano. O prédio tem 110 anos e já não oferece estrutura para abrigar os mais de 400 presos. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou a desativação. O problema é que o novo presídio em construção já vai ser inaugurado superlotado. A estrutura dela não permite a ressocialização, a humanização, muito pelo contrário. Essa estrutura simplesmente desumaniza e embrutece o homem. Um princípio de incêndio no galpão do boi caprichoso causou um susto hoje à tarde em Parintins. Faíscas de uma máquina de solda teriam caído em cima das fantasias de tribo que são feitas de juta. As chamas foram controladas pelos bombeiros minutos depois. O boi caprichoso perdeu 200 roupas de tribo e todos os capacetes usados no festival deste ano. Daqui a pouco, polícia prende acusado de matar administrador na capital. Três menores também estão envolvidos. E ainda a marinha impede Balsa de sair na procissão fluvial de São Pedro por falta de colete e salva-vidas. É já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho